Tudo bom, pessoal? Hoje aqui com vocês, trazendo Bruna Aleman, minha amiga, minha querida amiga Dora. Bruna, já fizemos diversas palestras juntos, parceríssima nossa lá no MD1 Lead, que ainda não se inscreveu, o link aqui na descrição para vocês se inscreverem. Bruna, se apresenta para eles, se é que ainda é necessário, isso se apresenta para mim. Imagina, sempre. Vamos. Bom, primeiro, obrigada, né? É uma honra estar aqui de novo e a gente conversando e trazendo muita informação e conteúdo importante para os clientes. Eu sou economista e estou aqui para conversar com vocês e a gente desmistificar aí o ED5 e essa grande procura que o pessoal está tendo, né? É verdade. Nesse momento, eu confesso para você, desde que houve a mudança, subiu de 500 para 900 e de 1 milhão para 1 milhão e 800, o direto e o indireto, eu achei que realmente haveria um número muito grande de pessoas que desistiriam. Claro que houve uma redução, porque, obviamente, você acaba praticamente dobrando o valor do investimento necessário no centro regional, no projeto do ED5. Muitos dos projetos que tinham antigamente ED5, eles deixaram de ter por causa das TIAs, a gente pode até falar um pouquinho das TIAs aqui para as pessoas entenderem o que são. Então, eles não têm isso, não têm mais o reconhecimento da área, né? Como o TIA, evidentemente, ele não pode mais vender aquele projeto de ED5. E nós, eu achei que realmente teria um decréscimo de procura, assim, muito grande, mas não foi tão grande. E agora, eu acho que talvez por causa dessa questão toda que está acontecendo no Brasil, da instabilidade política, econômica e tudo mais, esse mercado voltou a reaquecer. E nós tivemos um número de procura nesse último mês que realmente me surpreendeu. Então, eu queria trazer aqui, esclarecer essas dúvidas, porque faz tempo que a gente não fala sobre o ED5. Eu queria trazer aqui, fazer algumas perguntas para você, queria que você contasse um pouquinho da empresa para a qual você representa, eu queria que você trouxesse para eles aqui com relação a isso, e explicasse quais são as vantagens de um investimento em um ED5, quais são as vantagens de dolarizar esse ativo e receber em até cinco anos, o que isso pode ser positivo para as pessoas e contar um pouquinho sobre o ED5. Vamos lá. Vamos, com certeza. À disposição. Em relação a esse negócio que você estava falando sobre o crescimento, realmente foi isso, né? Na verdade, a gente viu uma curva, quando teve um impacto um pouco maior, quando mudou do 500 para o 900, as pessoas parecem que se assustaram, né? E tudo que a gente vem falando sobre essa proteção, Estados Unidos e tudo mais, parece que as pessoas realmente entenderam. Mas vamos responder as perguntas aí que a gente vai conseguindo falar. Vamos lá. Conta para a gente um pouquinho da Lightstone. Conta para a gente a história da Lightstone, a solidez, como funciona. Vamos começar do começo ao final. Sim, o principal e o mais importante, a Lightstone é uma empresa de real estate americana, que isso fique bem claro, e essa é a maior segurança que você pode ter em relação a um projeto de ED5. E muitas pessoas perguntam por quê. Principalmente porque a Lightstone é uma das bilionárias nova-iorquinas e está acostumada há 35 anos a fazer projetos imobiliários. Então, é compra, venda, é estrutura de fundo de investimentos e tudo mais. O EB5 é um adendo da empresa, que tem como seu founder um dos bilionários da Forbes, de colocar em alguns dos seus projetos. Por que isso é interessante? A empresa não se alavanca financeiramente e traz mais segurança para o investidor na hora de finalizar o projeto, entender o mercado e saber que aquilo vai ser rentável e vai dar certo para a sua aprovação do EB5. No ano passado, eu lembro que quando começaram a falar na questão do aumento, muitos clientes me procuraram, a gente conversou bastante, eu e você também conversamos bastante. Nós fizemos até alguns congressos no Brasil pouco antes de subir isso e nós fechamos muitos projetos, muitos processos de investimentos em EB5. Eu tinha certeza que ia ter aquele aumento, eu avisei isso para aquelas pessoas, elas apostaram nisso e acreditarem realmente que houve esse aumento de 500 para 900 mil e a gente, depois disso, eu percebi que o mercado deu uma enxugada, possivelmente por esperança de que o Brasil tivesse uma reviravolta, de que 2020 fosse o ano da virada e que muita coisa pudesse mudar. De junho, final de junho para cá, ou seja, eu tirei um mês para cá, eu comecei a perceber as pessoas no viés contrário. Eu comecei a perceber as pessoas olhando para o Brasil e falando, meu Deus, onde é que isso aqui vai parar? O que vai acontecer com essa estrutura? Porque nós temos hoje uma instabilidade política, onde o governo não consegue ser governo, onde a gente percebe que o amanhã é uma incerteza, a gente percebe que muitas coisas estão acontecendo e a gente não sabe como vai ser essa eleição de 2022. Você consegue imaginar um candidato em 2022? Não, você sentiu as pessoas sem paciência de esperar o amanhã para o Brasil? Com certeza. Você sabe quantos clientes eu recebi de e-mails perguntando como que eles fazem para ir para os Estados Unidos com o visto de turismo? Eles não estão se preocupando mais, eu quero sumir daqui. Não, cara, não faz isso não, pelo amor de Deus. Eu estou lá nos Estados Unidos e eu vejo que eu faço. Não, não é assim. Porque não funciona desse jeito. As pessoas estão desesperadas para sair de qualquer forma e isso fez com que uma série de outros mercados se reaquecessem, principalmente o mercado da dolarização de capital. Então, fala para a gente um pouquinho dessa questão da dolarização de capital. Eu acho que agora as pessoas viram a importância. Nós tivemos, e eu como uma boa economista, eu gosto de falar em percentual. Quem sabe as pessoas entendem. O dólar só do começo do ano, ele já variou mais de 48%. Então, quer dizer, se você tivesse colocado seus 100 mil dólares nos Estados Unidos no começo do ano, você teria 148 mil só pelo ganho da moeda. Isso já diz muito sobre a segurança da moeda americana. Então, eu acho que foi isso que as pessoas viram. Só que, eu sempre falo, não enxerguem só esse ganho. O ganho maior está em toda a política americana. A gente viu como que eles viram essa importância da dolarização. As políticas americanas em relação ao Covid, ao combate do Covid. Então, elas foram muito mais fortes. Por mais que tenha muitos desempregados nos Estados Unidos, o governo tem poder, ele tem dinheiro, ele coloca dinheiro na mão do povo e faz a economia girar. Então, eles enxergaram que aqui no Brasil, principalmente os empresários, o que eles tiveram aqui de benefício? Nenhum, né? Eles não tiveram nenhum benefício. Eu acho que esse foi o principal que eles enxergaram. Eles falaram, estou continuando a pagar meus impostos, não tenho benefício nenhum, a minha loja está fechada, a minha indústria, enfim, qualquer outra coisa. O que eu vou fazer aqui? É melhor eu vender tudo. E as dívidas trabalhistas que vão vir em relação a isso, porque não pode demitir, fica naquela tensão. Eu acho que eles se viram dentro desse bolo e viram que o dólar realmente, e o mundo se movendo contra o dólar, né? A gente fala muito brasileiro, mas eu, por exemplo, nos últimos dois meses, eu fechei oito europeus, porque até o euro em relação ao dólar, eles começaram a enxergar, e olha que eles são totalmente avessos, eles começaram a enxergar o dólar como essa moeda forte, por conta da política americana. E, lógico, a política americana em si, ela não afeta tanto na economia. Então, isso que as pessoas conseguiram enxergar. Elas começaram a olhar fora da casinha e ver como cada país estava conseguindo sair dessa crise, e, logicamente, os Estados Unidos foi o melhor. Esse daí, eu acho que foi o principal ponto que as pessoas conseguiram enxergar. Contra fatos no argumento. É, a gente vê que o mercado imobiliário nos Estados Unidos, ele cresceu, assim, tanto, né? Eu acho que no Brasil também ele cresceu. Mas, no Brasil, ele cresceu de uma forma desordenada. Dentro dos Estados Unidos, ele cresceu de uma forma ordenada. E muitas pessoas me perguntam, poxa, mas e a bolha, né? Você crescer durante uma crise, será que não vem bolha? Eu acho que não, nesse sentido, não. Porque nós estamos falando em uma área de mercado, de real estate um pouco diferente. Não é aquela casa de temporada, por exemplo, onde você tem, você depende do turismo estar aberto, da Disney estar aberta. Vou dar um exemplo, tá? Estou falando só como referencial. Se você tem uma casa de temporada e, de repente, bate uma situação como essa de uma pandemia, você não tem voos, você não tem a temporada, né? Você não tem o turismo, você não tem a viagem, você não tem a venda de pacotes. Consequentemente, as pessoas não vão para aquele determinado lugar, a casa fica vazia, a pessoa não tem uma rentabilidade. Mas se você tem um imóvel num determinado lugar, que seja comercial ou seja residencial, onde as pessoas moram ali, elas trabalham ali, elas precisam daquele imóvel, daquela determinada situação. Então, quer dizer, elas não vão simplesmente sair dali e abandonar tudo em razão de uma crise. Elas vão precisar de um lugar para morar, elas vão precisar de um lugar para trabalhar, elas vão precisar de um certo para suportar o negócio e a casa delas. Então, são áreas distintas aí que eu acho que acabam dando uma segurança muito grande financeiramente para quem faz isso. E foi aí que os investidores, aqueles que investiram errado no ano passado, que foram nas casas de temporadas, que estavam vendendo aqueles lucros absurdos, aqueles ganhos por ano, ele descobriu que não era realmente um bom negócio. É só você ver no Nova York, por exemplo, a maioria das nossas propriedades são em Nova York. E teve um boom, o crescimento foi absurdo. Teve uma readequação de preço, mas fora de Manhattan, todas as nossas propriedades num raio de até uma hora de Manhattan, o preço subiu três vezes, porque a procura está absurda. Os americanos estão querendo sair de Manhattan. Agora é qualidade de vida, eles não estão vendo os grandes polos mais. Então, oportunidade nos Estados Unidos sempre tem. Fala para a gente de um centro regional, por exemplo, que você mais gostou. Olha, foram três projetos que ficam aos arredores, ficam no Brooklyn e no Bronx. O nosso novo também ficou no Bronx, mas são apartamentos com esse estilo de vida um pouco abrasileirado, que tem sacada, que tem churrasqueira e tudo mais, num estilo de vida de apartamento muito maior. São os mais bonitos. Eles vendem um pouco daquele conceito condomínio, com lifestyle e com qualidade de vida. Esses foram os mais bonitos. Tanto que eles são capas de revistas de arquitetura, enfim, mundialmente. E, lógico, do ano passado também, que foi o segundo maior, que também é um orgulho nosso, que são os hotéis. Os hotéis Moxie, que foi o projeto do ano passado tanto em Los Angeles quanto em Miami, que é um hotel voltado para experiência. Então, é muito bacana, porque é um hotel quatro estrelas, com um preço um pouco mais acessível, não tão acessível, mas que todos têm um conceito de rooftop. Então, é muito bacana. Para Miami, imagina, é exemplar. Ali no South Beach ainda, e o nosso de Los Angeles é na frente do Staples Center. Então, é bem bacana. Bacana. Vamos lá. Dá para mim três razões para um investidor brasileiro hoje adquirir um projeto de EBC. Vamos lá. Você tem que convencer a investir em um projeto de EBC. Vamos lá. Por que eu deveria tirar meu dinheiro do Brasil e colocar num projeto de EBC? O primeiro, que se você quiser mudar, é a maneira mais rápida e barata para você mudar para os Estados Unidos. E não me adianta falar em questão dos outros vistos, porque eu posso te comprovar que um visto E2, você vai gastar o mesmo tanto ou o dobro do dinheiro para poder colocar o seu negócio de pé nos Estados Unidos e conseguir mudar, fora que não tenha o direito ao green card. O segundo ponto é a qualidade de vida em relação principalmente a quem tem filhos. 80%, 90% dos meus clientes estão preocupados em relação aos filhos. O custo aqui no Brasil, como todo mundo sabe, de uma boa faculdade ou de uma boa escola, principalmente aqui em São Paulo, passa de 5 mil reais. Se for acesso à educação americana, mais de 10 mil reais. e isso você tem numa qualidade absurda dentro dos Estados Unidos. E o terceiro é a qualidade de vida e segurança em geral. A gente sabe que o Brasil, e tanto em questão financeira, o Brasil nesse sentido, estamos infelizmente correndo para trás ao invés de ir para frente. E isso é uma independência tanto da família como uma independência e liberdade para a família também. Eu tenho visto muitas coisas, eu tenho mostrado muitos números para alguns clientes nossos. Eu tenho um cliente que fez uma aplicação de um EB5 em 2000 e... Não lembro quando era, mas eu lembro que ele fez o pagamento da... O dólar estava 2,48. Ele fez um investimento de 500 mil dólares a 2,48. ele recebeu na semana passada o valor de volta. Esse daí está bem. Dobrou o capital dele. É. Dobrou. Apesar que é o que eu falo, tem muito cliente preocupado. Isso daí é uma das questões que vem muito para mim. Bruna, mas eu não quero investir com 5 e pouco. Mas você vai voltar para o Brasil? Não. Então... Não faz diferença. Então, diferença não está, meu filho. O custo que você vai ter é advogado e processo. Ponto. Esquece. Bola para frente, vai embora. Nem olha para trás. Eu tenho visto muitas pessoas falando exatamente a mesma coisa. Poxa, mas eu vou esperar o dólar baixar. Então, vai esperar bastante, né? E... Muito. E, segundo a situação, se ele tem a intenção de... Se a ideia é realmente ir para um outro país, ele não pode pensar mais em real. Ele tem que pensar em dólar, qual é o meu ativo hoje em dólar? X. Então, eu vou simplesmente tocar o meu ativo baseado em X e vou dar sequência. Vai significar um ganho de capital lá na frente gigantesco. Ótimo, bacana, vai, com certeza. Ele vai receber esse dinheiro de volta para ele e ele vai tocar esse dinheiro com a família dele dentro dos Estados Unidos. Perfeito. mas se ele preparar para pensar, para falar, olha, eu vou esperar o dólar baixar, nós vamos ficar na história do Brasil no país do futuro, né? O Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro e o futuro não chega. Então... A gente sofreu isso o ano passado, lembra dos nossos processos? Que tinha que colocar o dinheiro até, sei lá, dia 10 de novembro? Não, vou esperar, vou esperar. Quando esperaram, saiu de 3,70 para 4,20 e tiveram que depositar porque tinha data. Eu lembro, eu lembro. vou esperar que vai baixar, vou esperar que vai baixar, vou esperar que vai baixar. Ok, se você não mandar hoje, não chega a tempo, não dá para fazer nada, né? Mas hoje está mais caro do que estava o mês passado. Pois é, desde o mês passado. Esse é o maior erro do brasileiro, precificar o dólar. Se você já está lá, se você está indo para lá, dólar não tem preço. Essa é a segurança do dólar. Não precificar o dólar. É verdade, exatamente. Bom, vamos fazer fazer as anotações finais daqui que eu acho que vai ser bacana. A gente pode gravar um outro vídeo que eu não quero que esse aqui fique muito grande porque eu quero que as pessoas assistam realmente. Hoje nós temos um cenário de EB-5 dentro dos Estados Unidos que eu acho que é extremamente positivo. Primeiro porque o EB-5 ele fez uma peneira. O número de protocolos de processos ele é menor do que era no final do ano passado, no meio do ano passado principalmente. mas esses processos eles estão sendo olhados de uma forma diferente principalmente porque os Estados Unidos precisam de investimento. Investimentos de 900 mil dólares são investimentos razoáveis onde a pessoa vai gerar emprego. Então, quer dizer, ele vai gerar 10 empregos para cada vale. Ele está fazendo investimento de 900 mil dólares num centro regional estruturado com porte bacana, sólido, com capital bom em cima de segurança. Então, quer dizer, é o tipo de processo muito bem visto pelo governo e pela própria imigração americana por gerar empregos investimentos e tudo mais. Como é que você enxerga o cenário do EB-5 de agora em diante em razão desse aquecimento que a gente está vendo recente? O que você enxerga daqui para frente? Olha, uma corrida. E na última reunião sobre o EB-5 nos Estados Unidos eles já estão começando a alertar para que os brasileiros comecem a ficar de olho no volume de brasileiros que vão entrar esse ano. Porque se entrarem mais de 700 vai ficar na filiga. Exato. Exato. Eu recebi o mesmo lembrado. Eu acho que a partir do momento que o governo americano está falando isso para a gente é corre. Não tem data, né? Então, assim, não espere se esse é o seu projeto da mudança comece a fazer hoje e eu acho que isso tem de abrir muitas portas porque agora os Estados Unidos mesmo tendo dinheiro para financiar toda a população ele vai precisar de dinheiro e uma pessoa que tem 900 mil dólares é uma pessoa capaz de pagar impostos nos Estados Unidos isso é capitalismo e é isso que eles querem. Então, a ascensão tem que ser cada vez maior. E o que eu consigo o que eu sempre falo para todo mundo, né? Esse projeto de EB-5 na minha opinião foi uma invenção vamos dizer assim genial porque você capta 900 mil na verdade não são 900 mil porque a pessoa que o 900 mil colocou dentro do mercado americano cinco anos depois ela vai receber esses 900 mil de volta mas esses 900 mil já viraram dez empregos dez pessoas pagando impostos diretos indiretos já movimentou a economia 900 mil já virou um milhão e meio dois milhões tranquilamente em cinco anos esse dinheiro quando ele volta para a pessoa que pegou o green card ela vai fazer o que? Ela vai gastar 900 mil no Brasil? Não ela já vai estar morando nos Estados Unidos então ela vai gastar esses 900 mil nos Estados Unidos quer dizer o que? Gastou voltou para ele e ele vai gastar de novo exatamente um negócio que interessa muito para a economia e para o governo americano então eu acho que com certeza pode ser uma boa opção para quem pensa em fazer esse tipo de investimento com certeza e não adianta ficar escutando porque tudo que o Trump fala a respeito de vistos o EB-5 não entra porque o EB-5 é de interesse nacional Bruna, obrigado não quero que esse vídeo fique gigantesco muito bacana mas eu queria realmente fazer só essa passagem vou deixar todos os seus contatos aqui quem quiser entre em contato direto esclarece tudo direitinho conhece a Lightstone com certeza vai se impressionar com certeza obrigada a você e vamos fazer novos vídeos vamos obrigado se Deus quiser fiquem com Deus gente obrigado Bruna brigadão beijo tchau tchau tchau